E aí pessoal, beleza galera? Vou testar um jogo incrível aqui pra vocês, jogar isso aqui galera Street of Hand, eu botei o nome assim, ok? Street of Hand Neoshalange, mas é o seguinte Esse jogo, vou abrir né, esse jogo ele é uma mistura de... parece que eu abri o jogo errado galera, será? Será? Ele é uma mistura de Street of Hand 2 com Street Fighter 2, aí tá o nome assim Semelhante a esse nome desse Street Fighter aqui ó, ok? Então vamos lá Eu já tenho testado a ROM, ok? Tá funcionando, então vou fazer um gameplay, vou mostrar a vocês os golpes dos personagens Esse jogo ficou realmente incrível Eu tô usando um filtro aqui galera, filtro de imagem aqui no emulador, ok? Emulador de Mega Drive para Android, olha só galera Eu vou testar aqui os personagens pra vocês terem uma ideia de como que está Esses são os personagens... é... como é que se diz? Os personagens novos do Super Street Fighter 2 Novos desafios, né? Esse nome do jogo? Então, olha só, tem o básico né, bater... é... especial... se eu só apertar ele faz isso, se eu segurar pra frente ele faz isso... no botão de bater... se eu ficar segurando e depois soltar... Peraí, deixa eu... deixa eu detonar esses caras aqui... se eu segurar o botão um pouco... Tô segurando, vou soltar... aí ele faz isso, ó... ou se eu tô batendo... aí eu seguro o botão de bater... e aperto o botão de pular... aí ele também faz, ó... E aí eu tô segurando o botão de bater e tô só apertando o botão de pular... aí ele faz isso... aí dois toques pra frente bater... ele faz isso... Parece com o especial quando eu segura o controle pra frente... só que o especial... ó... é diferente, ó... Ó... vê só, dois pra frente botão de bater... especial... O especial ele pula, né? Pula e depois faz, né? O ataque... e se der o especial sem segurar pra frente ele faz isso... beleza? Dois toques pra frente ele corre, mas não tem a... é... animação, né? deles correndo, né? Ó... andando e correndo... você vê a diferença da velocidade... porém... é... não tem animação, né? É a mesma animação dele andando, só que tá mais rápido, ó... E quando você corre... você corre e pode ir pra cima também... ao mesmo tempo, tá ligado? Se você ficar... tipo, arrastando o dedo no direcional aqui do controle... Então, esses são os golpes desse... desse personagem... eu vou dar reset no jogo... Eu vou testar todos... e vou falar pra vocês... o que eu achei mais incrível... Foi o DJ... acho que é DJ que chama, né? Que é esse aqui, galera... mas eu vou testar os outros agora, né? E depois vou continuar o gameplay usando ele... O DJ... Pronto, esse aqui é o Feilong... Ficou top também o Feilong, hein? Bom... Se eu segurar o botão... De bater e depois soltar, né? É a mesma coisa que eu falei pra vocês... deixa eu ver... Ó... Bom, não tá fazendo... mas é a mesma coisa... Segurar o de bater e apertar o de pular... Ó... Aí ele faz isso... Ó... Se o personagem me ataca, ele revida, ok? Ó... Eles não tão querendo atacar... Bom... vamos continuar, né? Aí... Bater, bater... esse é o combo normal... E dois toques pra frente, né? Ele faz isso... Dois toques pra frente e aperta o botão de bater... Aí tem especial normal... Especial segurando pra frente... Ele faz isso... Especial segurando pra baixo... Faz isso... Ok... Aí você faz aí vários combos, né? Como você quiser... Ó... E um detalhe... Ó... Esse especial aqui, ó... Não gasta o life... Eu acho que só se for esse aqui... E se pegar, né? Se pegar no inimigo... Bom... Praticamente tudo que tem nesse personagem... Eu já mostrei a vocês... Então vamos agora... Mostrar mais um personagem... Agora vai ser a Kami... Olha aí a Kami... Ó... A Kami tem esse golpe novo aqui, ó... Tipo, eu posso bater... Duas vezes... E... Segurar... Já apertando... Já o botão aqui de pular... Ok... Que ele faz isso... Se eu segurar o botão de bater por um tempo... E soltar... Eu acho que dá esse mesmo golpe... Se não me engano... Deixa eu ver... Vou segurar... É... Só que é mais fácil você bater, bater, bater... E... Segurando o botão de bater... Você apertar o botão de pular... Aí já dá esse golpe... É aí, né? Dois toques pra frente, né? Faz isso... Vocês já viram esse golpe aqui no Street Fighter... E aí vamos aqui no botão de especial... Se eu... Só apertar o botão... Faz isso... Se eu segurar pra frente... Faz isso, ó... Deixa eu ver... Segurando pra baixo é a mesma coisa... Pra cima... É... Então... É só esses dois especial que ela tem... Ok... Esse... E esse girando... Esse do normal girando... É o que gasta Life lá, ó... Acho que esse outro não gasta... É... Não gasta... Segurando pra frente o controle... Você segura pra andar pro lado que tiver o personagem... Acha e aperta o botão... Aí não gasta especial... Não gasta Barbe Life, no caso, né? Eu gostei dela também bastante... Só o que eu achei mais ruimzinho... Foi o primeiro lá... O índio, né? Esqueci o nome dele... Então vamos lá... Agora... O melhor de todos... O melhor de todos que é o DJ... DJI... Não sei lá... Alguma coisa assim... Não sei qual a pronúncia certa do nome dele... Tá aqui DJ... Vamos lá... Esse cara ficou incrível nesse jogo... Esse personagem aqui... Vamos lá, ó... Combo normal... Ele vai até nadar esse chute no finalzinho, né? Eu vou jogar um pouco com ele... Então vocês vão ver tudo aqui que ele tem, né? E ver que realmente ele é o melhor... Vou segurar o botão um pouco... Quando soltar... Ó... Quando soltar ele faz isso... Não vai tão longe... Quanto... Esse golpe no Street Fight, né? E se eu tô batendo aqui... Tô batendo... Aí seguro... O botão de... De bater em seguida... E já aperta o chute, né? E já vai... Já dando combo, né? Se eu seguro aqui o botão de bater... E aperta o chute... Ele já faz isso, ó... É mais fácil do que você tá segurando... Tipo no Mortal Kombat, né? Você com Liu Kang, né? Segura o botão lá dele... Chute fraco... Pra dar aquele golpe que você tá batendo com as pernas, né? É mais chato do que você segurar o botão de bater... E pular, ó... Já faz já direto, ó... Ok? Agora vamos aos golpes especiais... É o melhor que eu achei dele, olha só... Se eu só apertar o botão de especial... Faz isso... Se eu segurar pra frente... Ele faz isso... Se eu dou dois toques pra frente... Ou se eu vou correndo... E aperto... Aí ele faz isso, ó... Com a perna duas vezes... É diferente do soco normal... Que faz só uma vez... Se eu dou dois toques pra frente no soco... Ele faz uma vez só, ó... E no botão de especial duas vezes... Ó... Dois toques no botão de especial... Duas vezes, né? Com a perna ele bate duas vezes... Botão de soco normal só bate um, ó... Deixa eu ver mais o que é que tem aqui... Então é isso, ó... Três especial... Esse... Esse... E dois toques pra frente, né? Faz isso... E aí você pode dar um... Ó... Olha o life que tira isso aqui... E se tiver um montão de caras aí junto... Peguem tudinho, entendeu? Ah, galera... Pra jogar a faca também, ó... Segura o botão de bater... E aperta o botão de... Pular... Ele joga a faca... Igualzinho que nem pra fazer esse negócio aqui... Seria legal se tivesse animações deles correndo, né? Mas aí seria demais, né? Já ficou incrível assim... Esse jogo ficou muito bom, galera... Muito bom mesmo... Ficou da hora... Também pode correr, né? Pular e chutar, né? O pulo dele é bem longo... É uma coisa que eu acho estranha no jogo original... Que o pulo dele são bem curtos... Ó o life que eu tirei do chefe agora de uma vez só... Nossa... É, galera... O jogo é viciante, hein? iderman... gatando... Então, galera... Vou só destruir a Svenska... Então... digamos chefe, que nessa fase é uma mulher, para eu encerrar o vídeo, para baixar o jogo vai ter um link na descrição para um site, e lá você vai poder baixar a ROM, e a dica é, você vai lá, escolhe o videogame que você quer, no caso Mega Drive, escolhe qual o jogo e clica no botão de baixar, desça que você vai ver um botão, se não me engano é verde ou azul, estou esquecido, o botão lá em baixo, clique nele, e na próxima tela vai ter um botão para ser liberado, esperando alguns segundos, aí você clica nele, e o resto é simples, ok, se você clicar e abrir uma página de propaganda, que não é nada a ver com o site para baixar o jogo e tal, aí você feche ela e volte na página original para clicar novamente, ok, às vezes você tem que clicar no botão, umas duas ou três vezes para ir para a página correta, então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo, ah galera, o chefe é esse aqui, eu pensei que era mulher, é, eu vou finalizar agora depois que eu pegar, que eu gosto desse chefe aqui, eu acho que não vai ser difícil não, opa, olha isso, já era, então é isso galera, agora sim, acabou, eu acho que não o nome, ai, não vai ser, não vai ser, não vai ser, não vai ser foda, eu acho que não vamos ver, eu acho que resolve antes do vídeo foi chaleone Obrigado.